É inegável que o cometa C2020-F3 Newise maravilhou a todos que conseguiram vê-lo esse mês. Para observadores do Hemisfério Norte que conseguiram observar ele primeiro, conseguiram ter uma visibilidade impressionante onde conseguiram ver até mesmo uma cauda gigantesca brilhando no céu e gerou belíssimas imagens. Para nós do Hemisfério Sul, chegou um pouco mais tarde que eu até consegui fotografar. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico basicamente como eu fotografei o cometa Newise. Vou deixar aqui no card para vocês assistirem depois. Mas paramos às vezes para observar apenas sua beleza e esquecemos de suas características principais. Por exemplo, você saberia dizer de onde vêm os cometas? Qual a sua origem? Neste vídeo de hoje vamos descobrir o que são de fato os cometas e suas características. Oi gente, eu sou Alexandro Mota, sou fundador aqui do canal Mistérios do Espaço. Desde já eu peço a você que se inscreva aqui no canal e já vai deixando o like aí que é muito importante. Os cometas basicamente são objetos conhecidos como corpos menores do sistema solar. Eles são compostos basicamente de gases congelados que podem compor desde dióxido de carbono até mesmo amônia. Além de estar incluído, claro, várias partículas de poeira que no final vai causar aquela cauda imensa que vemos geralmente nos cometas. Por conta disso, os cientistas gostam de chamar os cometas até mesmo de bolas de neve sujas, porque basicamente são bolas de neve sujas, já que todo esse gás congelado, de fato, em um estado sólido, está incorporado a partículas de poeira que torna o gelo literalmente sujo. Os astrônomos ainda acreditam que os cometas surgiram há mais de 4,6 bilhões de anos atrás, quando o nosso sistema solar ainda estava se formando. Por conta de sua composição, quando um cometa se aproxima do Sol, a radiação solar aquece a superfície de um cometa e literalmente derrete, fazendo com que todo esse gás e as partículas de poeira que estavam lá congeladas e presas soltem para o espaço e formem aquela cauda gigantesca. O que acontece nesse momento é um fenômeno chamado sublimação, onde basicamente o gás sai direto do estado sólido para o estado gasoso. A cauda de um cometa, no entanto, sempre apontará para longe do Sol e na direção contrária, um fenômeno que acontece devido aos efeitos da radiação solar e do vento solar que atua sobre o núcleo do cometa. Em outras palavras, à medida que um cometa se aproxima do sistema solar interno, a radiação solar faz com que os materiais voláteis, ou seja, os gases congelados, vaporizem e flutuem para fora do núcleo, levando a poeira com eles. A baixa gravidade faz o gás liberado pelo calor da estrela formar uma atmosfera enorme e extremamente tênue ao redor do núcleo do cometa, que é mais conhecido como coma. Observe essa imagem. Uma cauda mais azulada e outra mais esbranquiçada. A fina cauda azul é composta de gases e a larga cauda branca é composta de partículas de pó microscópicas que já falamos aqui neste vídeo. A cauda azul é conhecida como cauda de íons, que é basicamente plasma gerado pela troca de elétrons através da interação do gás do cometa com a radiação ultravioleta que vem do Sol. A outra cauda de partículas de poeira, no entanto, brilha na luz visível do Sol, por isso parece branca, já que, como já falei aqui em diversos vídeos, a cor do Sol é branca, já que quando juntamos todas as radiações eletromagnéticas emitidas pela estrela, a cor resultante vai ser sempre o branco. Uma outra curiosidade sobre as caudas dos cometas é que elas são responsáveis por quase todas as chuvas de meteoros que nós vemos aqui na Terra. Pois é, todas essas partículas que saem do núcleo do cometa, elas ficam à deriva no espaço quando, eventualmente, a Terra passa pela órbita do cometa e essas partículas acabam entrando em nossa atmosfera a velocidades altíssimas, o que faz com que o ar da atmosfera da Terra fique incandescente e brilhe como as estrelas cadentes que nós vemos durante as chuvas, formando esse incrível fenômeno da natureza que podemos ver em determinadas épocas do ano. E geralmente, todas essas rochas que se soltam do cometa quando ele descongela, são até menores que um grão de areia. Os cometas, gente, eles também possuem órbitas muito peculiares, ao contrário dos planetas que possuem órbitas bem definidas e elípticas, ou seja, que tem um formato levemente oval, os cometas possuem órbitas extremamente excêntricas, isso é, são extremamente alongadas e os levam a muito distante do Sol, ou a muito perto da estrela quando chegam em seu ponto mais crítico. E é por conta disso também que muitos cometas não sobrevivem a passagem pelo sistema solar interno, quebrando em pedaços pelo calor do Sol ou pelas forças gravitacionais exercidas pela nossa estrela. Os cometas também, eles podem vir de dois lugares basicamente, ou da nuvem de Hort, ou do cinturão de Kieper. A nuvem de Hort é uma região com quase um ano-luz de distância do Sol. Os cometas que vêm de lá tem períodos orbitais muito longos, abrangendo vários milhões de anos e são conhecidos como cometas de longo período ou não-periódicos. O cinturão de Kieper, por outro lado, é uma região que vem além da órbita de Netuno. Os cometas que vêm de lá tendem a ter um período orbital curto e, portanto, também são conhecidos como cometas de curto período ou periódicos. O cometa New Ice, por exemplo, não é um cometa de curto período, já que ele leva mais menos tempo para orbitar o Sol em relação ao New Ice, que leva mais de 6.800 anos para percorrer uma órbita completa ao redor da estrela. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui na Mistérios do Espaço, deixa o like aí no vídeo que é muito importante, também comenta aí embaixo o que você achou deste conteúdo e agora na tela está aparecendo dois vídeos aqui para você clicar e continuar assistindo. Até a próxima! Música 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 Música